O Vento Balançou O Vento me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao Filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O Vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou O É o Velho O Velho O Velho O Velho O Velho O Velho O que é isso?